Você tá no estúdio, Ana Bittar? O que é isso, Ana? Não vai precisar do martelo, só do prego. Com o prego e o lápis de couro aquarelável, eu vou te ensinar uma técnica muito legal. Vem comigo, já dá um like, porque vai valer a pena e fica comigo até o final. Num quadrado de 15 por 15, dividi em três partes e deixei bem a olho, deixei a parte menor pro céu e a parte maior pra terra. Vou lá e marco aqui, ó, um lugarzinho pra gente começar aquela casinha. Me segue aí. E depois eu vou ensinar pra você o pulo do gato pra fazer toda a mata, toda a parte da vegetação, tá bom? Pensado, então, a paisagem de uma forma bem simples, eu coloquei um ponto chamado ponto focal. De lá eu curvei e a paisagem tá aí pronta. Mas agora o que nos interessa é isso aqui. Pode eleger um desses materiais, tá? Então, aqui eu tenho uma ponteira que eu uso muitas vezes na escultura, né? Mas é um prego que tá embutido nessa madeirinha. Mas se você não tem isso, você pode usar um parafuso, que a ponta não judia tanto do papel. Ou então esse outro tipo de parafuso. Ou ainda um prego. Ou ainda uma chave de fenda. E você pode fazer, então, as ranhuras no papel. Vamos lá, então. Olha, eu vou usar o prego, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm em casa. Então, lá, ó. Eu vou marcar, sem furar o papel, eu vou marcar toda a grama aqui na paisagem, ó. Mesmo que eu não desenhei nada, eu vou fazendo tudo isso, olha. Eu vou marcando. E a graminha eu vou pondo toda em pé, na mesma direção, como se fosse lista de graminha, tá bom? Me segue aí. E a graminha eu vou fazer tudo isso. Foi feito, então, olha, toda a textura, né? Então, eu usei prego, né? Pra fazer essa parte de dentro. Eu usei uma chave de fenda, pra fazer a copa das árvores. E dei um efeito nas pedras e nas montanhas também, com a chave de fenda. Mas você pode usar, pode usar o parafuso. Tá vendo? Se você quiser fazer algum pontilhadinho, uma coisa assim, também pode. Eu vou imitando alguma fruta. E agora, com os meus lápis da Stadler, eu vou começar a fazer, pra você dar uma olhada, nesse efeito. Olha, foi todo texturizado, e agora eu vou começar o efeito, ok? Vem comigo. Vou passando de uma forma suave, sem apertar muito, ó. Sempre na mesma direção, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Você vai percebendo que vai aparecendo já a textura, ó. É importante que tenha sido feito bastante textura com o prego, ou com a chave de fenda, ou com a ponta do compasso, qualquer material que você encontrar. Vou mudando os tons de verde, porque o bonito é a gente mudar pra perceber a diferença, a mistura das cores, né? Quando a gente vai andando pelos campos, a gente vai vendo a mudança, né, dos tons de verde. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, ó. Quanto mais cores você vai colocando, mais o efeito aparece. Então, você começa no claro, passando cores claras, deixa as cores escuras mais pro final, pra você obter um resultado mais bonito. Você percebe que não some os tons que você mudou, você foi variando, mesmo que você venha pro marrom, os tons de verde que estão por baixo não alteram muito, mas o marrom ajuda a mostrar o efeito que o prego fez no papel. E aí o efeito que o prego fez no papel. o efeito que o prego fez no papel. E aí o efeito que o prego fez no papel. E aí o efeito que o prego fez no papel. 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 Legenda por Sônia Ruberti